A Máquina de Antiquitera A chamada Máquina de Antiquitera é um artefacto que se acredita, tratar de um antigo mecanismo para auxílio à navegação. O mecanismo original está exposto no Museu Arqueológico de Atenas, acompanhado de uma réplica. Os restos do artefacto foram resgatados em 1901 por mergulhadores, à profundidade de aproximadamente 43 metros, na costa da ilha grega de Antiquitera. O mecanismo foi examinado em 1902, e estava em vários pedaços. Havia rodas dentadas de diferentes tamanhos, com dentes triangulares cortados de forma precisa. O artefacto parecia um relógio, mas isso era pouco provável, porque se acreditava que relógios mecânicos só passaram a ser usados amplamente muito mais tarde. Em 1958 o mecanismo foi analisado por Drek de Solaprice, um físico da Universidade de Yale. Ele acredita que o aparelho era capaz de indicar, eventos astronómicos passados ou futuros, como a próxima lua cheia. Percebeu que as inscrições no mostrador se referiam, a divisões do calendário, dias, meses e signos do zodíaco. Supôs que deveria haver ponteiros que girassem, para indicar as posições dos corpos celestes. O professor Pryce deduziu que a roda dentada maior representava, o movimento do sol e que uma volta correspondia a um ano solar, equivalente a 19 anos terrestres. Uma outra engrenagem, conectada à primeira, representava o movimento da lua. Em 1971, o professor Pryce submeteu o mecanismo a uma análise com o auxílio de raios gamma. Os resultados confirmaram a sua teoria, de que o aparelho era um calculador astronómico altamente complexo. Ele fez um desenho de como achava que o mecanismo funcionava, e publicou suas descobertas em 1974. Escreveu não existe nenhum instrumento como este em lugar nenhum. De tudo o que sabemos sobre a ciência e tecnologia na era helénica, deveríamos ter chegado à conclusão de que um instrumento assim não poderia existir. Os dados obtidos pela máquina são muito semelhantes aos descritos, nos manuscritos de Galileu Galilei e as semelhanças vão além da coincidência, levando a crer que Galileu se valeu de tal máquina em suas pesquisas. A partir de setembro de 2005, o fabricante de computadores Eulet Packard, contribuiu para a pesquisa disponibilizando um sistema de reprodução de imagens, tomografia digital, que facilitou a leitura de textos, que se haviam tornado muito pouco legíveis devido à passagem do tempo. Essas pesquisas permitiram uma visão melhor do funcionamento do mecanismo. Quando o usuário girava o botão, as engrenagens de pelo menos 30 rodas dentadas, activavam três mostradores nos dois lados do aparelho. Isto permitia que o usuário previsse ciclos astronômicos, incluindo eclipses, o ciclo de quatro anos dos jogos olímpicos e os outros jogos panhelénicos. Estas informações eram importantes, uma vez que para os povos da antiguidade, o sol e a lua eram a base para os calendários agrícolas, além de que os navegadores se orientavam pelas estrelas. Os fenômenos astronômicos influenciavam todas as instituições sociais gregas. Para os babilónios antigos, prever eclipses era muito importante, visto que esses fenômenos eram considerados presságios ruins. De facto, o mecanismo poderia ser encarado como uma ferramenta política, permitindo que governantes exercessem domínios sobre seus subditos. Foi sugerido que um dos motivos de sabermos tão pouco sobre mecanismos deste tipo, é que eles eram mantidos em sigilo por militares e políticos. Foi atribuído a Arquimedes a construção deste aparelho. Sua serventia vai além de guiar naus. Este aparelho é preciso em calcular a órbita lunar e solar, mais as órbitas de cinco planetas ao redor da Terra, além de ser capaz de prever eclipses lunares e solares por séculos à frente. Sua precisão é espantosa visto ter sido produzido por mãos humanas. Chegou a ser considerado uma máquina de previsão do futuro? A Grécia não só é o berço da civilização ocidental, como também pode ser considerada o berço da tecnologia ocidental. Este aparelho será talvez, o primeiro computador feito pelo homem. A revista Nature declarou, as colónias coríntias do noroeste da Grécia ou de Siracusa. A Grécia, na Sicília, são as mais prováveis, a segunda indicando um património que remonta aos dias de Arquimedes. Aparelhos similares não foram encontrados, porque o bronze era um produto valioso e altamente reciclável, escreveu Allen. Em resultado disso, antigos achados de bronze são muito raros. Na verdade, muitos deles foram descobertos debaixo de água, onde não eram acessíveis aos que talvez fossem reutilizá-los. Nós só temos esse exemplar, diz um pesquisador, porque estava fora do alcance de sucateiros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho